Por entendimento, por compreensão. E entenda amor não como o amor romântico que é dessa, sei lá, de novela. Amor é compreender o outro na sua totalidade e aceitar as diferenças dele. Esse é o verdadeiro amor. Não é o amor possessivo, não é o amor sexual. Tem vários amores. Os gregos já falavam disso milhões, milhões, milhões de anos atrás. Então, assim, desculpa, milhares. Então, ter amor significa reconhecer a divindade do outro. E pra reconhecer a divindade do outro, você tem que reconhecer a sua. Aí você não faz merda, né, moço? Nossa, é verdade. E, sobretudo, fazer isso que o senhor disse em nome dos outros, né? Que não se der. Não. Moço, você pega assim, ah, é tanto amor que as pessoas têm, né? É o pai pelo filho, o filho pelo pai, o namorado é namorada, o marido pelo... Moço, é tudo falso, né, moço? Tudo falso. Você pode pegar aí, talvez, uns 10% que realmente tem um vínculo de amor verdadeiro, com desapego, sem interesses materiais, sem interesses financeiros, sem interesse de subjugar o outro, porque às vezes não tem grana na jogada, mas tem interesse de subjugar o outro. E elas fiz, vamos dizer assim, viciadas, né, moço? Então, pra todo tipo de vício humano, você dá o nome de amor. Nossa. Amor. É o amor, caralho, moço. Não tem amor nenhum aí. Tem posse, tem escravidão, tem vício. O amor verdadeiro é aquele que tá lá em cima. É o amor que vem desse lado divino pra vocês, que bate na chama, treina de cada um, moço, e diz, você é divino. Esse é o verdadeiro amor. O resto são relações passageiras, moço. Tudo aqui é passageiro. Nossa. Isso é polêmica, porque as pessoas, ah, eu amo, eu amo. Vocês daí do outro lado conseguem ver, né, o que a boca fala e o coração não sente, né? Exato. Quando o povo vai num terreiro, ah, porque eu amo fulano, que eu amo, moço. Moço, 90% dos casos, ou é interesse financeiro, ou é interesse de querer ter a pessoa como brinquedinho, pra poder mostrar pros amigos, pra família, ou é interesse sexual, como vocês falam, é tesão na pessoa que precisa ser resolvido de alguma forma, ou então é simplesmente vaidade. Aliás, tudo reunido nisso vai pra vaidade, né, moço? Porque se você se considera a última bolacha do pacote, tudo tá à sua disposição, não é assim? Agora, vai se olhar no espelho, demônio. Vai se olhar no espelho. Será que você merece isso? Vai se amar primeiro. Vai se conhecer primeiro. Se dê o devido valor, antes de pedir qualquer coisa em nome do amor. Talvez, o amor mais próximo daquele que Cristo tentou ensinarmos, são daquelas pessoas que, vamos dizer assim, não se apegam a nada e nem a ninguém. São aquelas pessoas prontas a ajudar quando é necessário. São aquelas pessoas, os anjos da guarda de vocês, que estão aí pra dar um, vamos dizer assim, um socorro naqueles momentos difíceis. E sem pedir nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. Amor de verdade não pede nada em troca. Não cobra. Amor de verdade é doação sem retorno. Olha, o senhor tá falando igual um anjo. Só tudo de chifre e rabo, né, moço? Mas essa história do chifre e do rabo, o senhor disse pra eu não falar, pra não colocar chifre e rabo no senhor, né? Olha lá, senhor. Não tem nada disso, mano. Eu só tô brincando com você. O povo já vai que pega os evangélicos, aí vai falar, é o carpete que tá falando. Eu já tô brincando com você. Eu já tô brincando com você. Eu já tô brincando com você. Eu já tô brincando com você.